Quem já tem animalzinho de estimação já deve ter se perguntado qual é a ração ideal. Mas aqui na Dog in Box tem ração para todos os gostos e para todo bolso também. Muitas pessoas acabam oferecendo comida caseira para os seus bichinhos. Mas você sabia que a ração é a melhor opção de alimentos para o pet? Porque ela é desenvolvida especialmente para manter o seu cachorro ou gato bem alimentado e saudável. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre a ração normal, a premium e a super premium. A ração normal, que acaba sendo mais em conta, continua sendo uma boa opção. Por ela ser mais barata, é produzida com proteína de baixa qualidade, o que oferece menos saciedade ao animal. A ração premium tem uma qualidade maior. A base do ingrediente é proteína animal, proveniente de frango, peru e entre outros. Isso aumenta o poder de digestão do cão ou gato. Com isso, absorve mais nutrientes, deixando o pet mais saciado. Já a ração super premium é a ração com mais qualidade de todas. Isso porque ela é produzida com proteína 100% animal, garantindo maior saciedade e absorção de nutrientes. A ração super premium é utilizada ainda menos corantes e mais conservantes naturais, o que deixa ainda mais saborosa. Deu para entender que, independente do tipo, a ração é o alimento mais indicado para os nossos pets? E é claro que a Dog in Box tem a ração que você procura. Lembrando que em Dourados e aqui em Campo Grande, o delivery é grátis. Para Três Lagoas, o frete é gratuito para as compras feitas pelo site. Pais terão do quê? Venha conhecer o maior pet center do estado. Dog in Box Pet Center. Compre pelo site e ganhe 10% de desconto. Frete grátis para Três Lagoas. Compre pelo site e ganhe 10% de desconto.